Eu saio desse assunto bom de tratar e vou pra um assunto terrível, tentativa de feminicídio. É isso mesmo que a senhora... Bom, felizmente é uma tentativa, né? Óbvio que eu não gostaria de noticiar nem a tentativa, muito menos um feminicídio realizado. Nós vamos falar agora de uma mulher que ficou bastante machucada após a agressão do próprio marido. Isso aconteceu aqui em Mato Grosso. Quero só agradecer o Eduardo Ceará, foi o repórter quem auxiliou a produzir esse material que você assiste a partir de agora. Play neles! Uma tentativa de feminicídio foi registrada na cidade de Nova Ibiratã, cidade localizada a 80 quilômetros de Sorriso. De acordo com informações, a vítima ainda não identificada está em estado grave. Após o crime, o principal suspeito, que seria seu companheiro, teria fugido sentido ao sorriso. As guarnições de serviço montaram um cerco após o pedágio da MT-242. E o envolvido foi abordado em um veículo Prisma, após tentar fugir dos policiais da cavalaria. E o indivíduo foi encaminhado até a delegacia de polícia e arma branca apreendida. O comando especializado, através da equipe de cavalaria, durante a operação Tolerança Zero, neste município de Sorriso, recebeu via Copom a irradiação de uma ocorrência que havia acabado de acontecer no município de Nova Ibiratã, onde um suspeito havia atentado contra a vida da sua própria esposa, desferindo alguns golpes de faca ou de um instrumento cortante contra ela. E, segundo informações, o mesmo havia se evadido em um veículo Prisma de cor azul e, possivelmente, estava vindo sentido à cidade de Sorriso pela MT-242. Então, de prontidão, a equipe deslocou pela mesma MT, montando uma barreira policial ao longo do percurso. Dado o momento, o veículo do suspeito, não obedecendo a sinalização e os sinais de paradas da equipe policial, transpassando o bloqueio policial, sendo assim, nesse exato momento, a necessidade de um acompanhamento. Então, a equipe de prontidão fez o acompanhamento do veículo, conseguindo fazer a abordagem alguns quilômetros à frente. Naquele momento ali, o suspeito foi abordado. Dentro da calça dele, foi encontrado um objeto cortante, com mancha de sangue, onde o mesmo, naquele exato momento também, confessou ali para a equipe policial que havia praticado essa tentativa de feminicídio contra sua esposa e que havia utilizado aquele objeto para desferir os golpes. O estado de saúde dela é grave? O estado de saúde dela é grave, inspira muito cuidado, e ela se encontra sob os cuidados médicos, e a esperança nossa é que ela saia com vida dessa situação. Bom, há princípio das informações que ela sofreu golpes no pescoço e na região do abdômen. Sobre o sistema de saúde dela, nós ainda não temos notícias, apenas que ela ficou aos cuidados médicos internados no hospital ali em Nova Ibiratã, na esperança primeiro de estabilizar o quadro clínico dela, para depois ser transferida aqui para a cidade de Sorriso. O veículo foi apreendido e o homem está à disposição da justiça. A mulher continua em estado grave. Sargento Fernando, eu quero aqui agradecer as vossas informações, que trouxe melhoras aí para essa mulher, que ela se recupere o mais rápido e que o agressor pague, mas pague na essência pela tentativa de homicídio, pela tentativa de feminicídio. Obrigado. 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 Obrigado.